Faleceu nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conhecido como Pelé. Ele estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Particular Albert Einstein, de São Paulo. Ele foi diagnosticado com câncer de colo, em que a doença atinge parte do intestino, e depois de alguns meses o problema se espalhou pelo fígado e pelo pulmão. O seu estado de saúde era preocupante, segundo os boletins médicos. O problema relatado pela equipe médica era que a quimioterapia realizada ao longo dos meses não apresentava mais respostas para os tumores presentes em diversos órgãos do corpo do ex-jogador de futebol. Em um dos últimos boletins médicos, informaram que Pelé havia apresentado uma progressão da doença oncológica, ou seja, um avanço do câncer de colo. O boletim também informava que Pelé requeria maiores cuidados relacionados às difunções renais e cardíacas. Após a internação de Pelé, alguns jornais divulgaram a informação de que o ex-jogador da seleção brasileira de futebol já não estaria mais respondendo à quimioterapia e Pelé estaria recebendo cuidados paliativos. Em uma entrevista recente a um programa de TV, Flávia Nascimento, uma das filhas do ex-jogador, afirmou que não procediam às informações de que Pelé estaria sob cuidados paliativos. Dezenas de artistas e famosos lamentaram a partida de Pelé, que foi um ícone do futebol do nosso país e marcou a vida de gerações de brasileiros. O dia da morte é inevitável, chegou o dia de Pelé. No entanto, Pelé não partiu desta terra inocente sobre a sua condição como homem e como um pecador. Mas um comentário que eu recebi de uma pessoa me deixou muito feliz e disse que Pelé recebeu um recado de Deus e aceitou a Jesus antes de morrer. Você quer saber que recado foi esse que Pelé recebeu? Fica aí, não sai desse vídeo, eu volto logo após a vinheta. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus, ela possa estar na vida de cada um de vocês. Antes de entrar no tema de hoje, eu peço que você deixe o seu like para ajudar o meu canal. É algo tão simples e totalmente gratuito, é só clicar o dedinho para cima no joinha e você estará me ajudando a fazer o YouTube recomendar os meus vídeos e o meu canal para mais pessoas. E se você estiver me assistindo, mas ainda não é inscrito, entre para esse canal para você se manter informado e a par de tudo o que acontece no meio gospel, pentecostal e religioso e saber verdades que eu trago aqui no canal de uma maneira que muitos poucos fazem aqui nesse imenso YouTube. Deixa o like, é grátis, não custa nada. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal, você receba um aviso aí no seu celular. E se você quiser emagrecer de forma saudável, perder mais de 10 quilos em 30 dias, esse produto é a solução das suas gordurinhas indesejadas, tanto homens quanto mulheres, podem ser beneficiados pela eficácia desse produto que é 100% natural e sem contraindicação. Fique até o fim desse vídeo para saber como adquirir essa maravilha. Como eu disse, o nosso ciclo de vida nessa terra é inevitável, alguns nascem e logo morrem, outros nascem, crescem e morrem. Saúde não é vida e doença não é morte. E durante a trajetória da vida humana, dificilmente irá existir alguém que naquele grande dia diante do Senhor terá alguma desculpa dizendo que são inocentes e que não ouviram a mensagem da salvação. Os homens e mulheres, jovens e crianças, não terão desculpas naquele grande e terrível dia e dizer que não foram avisados acerca dos seus pecados e da importância do arrependimento e aceitação de Cristo para a salvação das suas almas. A palavra de Deus diz Edson Arantes do Nascimento nasceu em Três Corações, Minas Gerais, em 23 de outubro de 1940. Mais conhecido mundialmente como Pelé, ele é um ex-jogador de futebol brasileiro que atuava como atacante. Ele é amplamente considerado como um dos maiores atletas de todos os tempos. Venceu três Copas do Mundo e, de acordo com as estatísticas de futebol, Pelé é o segundo maior goleador da história do futebol mundial, barcando milhares de gols, que incluem jogos da seleção e amistosos não oficiais. Ele chegou a ser incluído no livro Guinness Book, o livro dos recordes, como um dos maiores goleadores do mundo. E durante a sua carreira, chegou a ser o atleta mais bem pago da história. Em 2000, ele foi eleito jogador do século. Nesse mesmo ano, Pelé foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Edson Arantes, do nascimento, ganhou o reconhecimento mundial recebendo um grau de nobreza tão grande que lhe qualificou como o rei do futebol, o melhor jogador de todos os tempos. Sendo aclamado como uma das maiores personalidades da história mundial. Entre acertos e conquistas, ele também cometeu erros que não são perdoados pela opinião pública. E uma das manchas que Pelé carregou por toda a vida é a filha que ele renegou. Sandra Regina Machado, nascida em 24 de agosto de 1964, na cidade de Guarujá, litoral paulista. Uma humilde balconista que, após a confissão de sua mãe, descobriu que era filha do nada mais, nada menos, o rei Pelé, o famoso jogador de futebol. A mãe de Sandra Regina vivia em torno de onde Pelé viveu quando jogava no Santos Futebol Clube. Anísia Machado, mãe de Sandra Regina, uma humilde empregada doméstica, teve um breve romance com o jogador em 1963. Em apenas três meses de namoro, ela ficou gestante. E quando ainda estava grávida de Sandra Regina, Anísia entrou em contato com Pelé, que nessa época já havia ganhado duas Copas do Mundo com a seleção brasileira. Anísia entrou em contato com Pelé, mas Pelé não deu a mínima para a mulher e não assumiu a criança. Por certo, tinha dúvidas da paternidade, acreditando que poderia ser o famoso golpe da barriga. Então Sandra Regina entrou com uma ação na justiça para ser reconhecida como filha do Pelé em 1991, aos 27 anos de idade. A batalha judicial para reconhecimento de paternidade por DNA durou cinco anos, chegando à conclusão e o resultado final em 1996, de que Sandra Regina era filha biológica do ex-jogador do Santos, Pelé. No entanto, a reação de Pelé a todo o processo judicial surpreendeu a todos, já que ele insistia em negar a paternidade à Sandra. Mesmo com a vitória na justiça, Sandra nunca recebeu o reconhecimento e o amor de pai. Pelé, segundo o livro que Sandra Regina lançou, A Filha Que O Rei Não Quis, onde ela conta a rejeição que sofreu por parte de Pelé, ele preferiu não estender e estreitar laços familiares e paternos com ela, tendo a capacidade de dizer em uma entrevista, abre aspas, Para mim, biologicamente, ela pode até ser minha filha, mas na parte sentimental não posso me preocupar com essa pessoa, porque não a conheço. Segundo Oséias Felinto, viúvo de Sandra Regina, a sua esposa só teve contato com o pai nos tribunais. Mesmo com toda essa rejeição, Sandra Regina conseguiu colocar na sua carteira de identidade o sobrenome do pai. Sandra Regina Machado, nascimento, decidiu transformar a dor e a rejeição em uma luta pelo próximo. No ano 2000, ela foi eleita uma das vereadoras mais votadas na cidade de Santos, litoral paulista, pelo Partido Social Cristão. E uma de suas conquistas como política foi tornar o exame de DNA gratuito para pacientes da rede pública em 2001. A lei municipal foi logo depois estendida para o âmbito nacional. Ela morreu em 2006, quando tinha 42 anos em decorrência de um câncer de mama, metástase pulmonar, falência múltipla de órgãos na UTI da Beneficência Portuguesa de Santos. A doença foi descoberta em maio de 2005 no seio direito, que foi retirado, mas logo se espalhou pelo esquerdo e se alastrou por diversos órgãos. Pelé não chegou a prestar qualquer tipo de apoio durante o tratamento da doença da filha, se limitando apenas a enviar duas coroas de flores ao velório em nome da própria empresa. Porém, a consciência pesa ainda mais quando uma pessoa recebe uma mensagem de Deus, para que ela possa se arrepender dos seus pecados. Uma inscrita aqui do canal fez o seguinte comentário em um dos meus vídeos. Bom, se for verdade que Pelé recebeu a mensagem da salvação e do arrependimento dos seus pecados através de uma enfermeira antes da morte, e realmente ele disse que queria ir com Jesus, por certo, ele reconheceu a necessidade de aceitar Jesus como o verdadeiro rei, seu senhor e salvador. Aí fica a pergunta de muitos. Ah, mas Pelé aceitou a Jesus e morreu sem ser batizado. Bom, isso é critério de Deus. Nós sabemos que existe uma ordem definida, traçada pelas escrituras. A pessoa ímpia recebe a pregação do evangelho, o anúncio da salvação, ela reconhece a necessidade de aceitar a Cristo como seu salvador, crê e é batizado. Agora, se no leito de um hospital, como no caso de Pelé, que portais de notícias disseram que ele estava sob cuidados paliativos, ou seja, ele havia sido desenganado pela medicina e estava recebendo assistência por estar em um estágio avançado incurável da sua doença. E nessa situação, a pessoa não tem condições de ser batizada. Agora, após a sua morte, se ele realmente recebeu o testemunho da verdade, de acordo com o que essa pessoa comentou no meu vídeo, é que Pelé recebeu o testemunho, a pregação do evangelho, o anúncio da salvação e creu em Jesus Cristo como seu senhor e salvador, o único caminho, a única porta para a salvação. E se ele morreu sem o batismo nas águas, é Deus que decidirá se ele vai entrar no céu ou não. Não é nem eu nem você que vai determinar se este ou aquele vai entrar no céu ou não. Eu vejo canais aqui, tipo o da pastora Nadir, que fala que esse ou aquele que faz isso, que faz aquilo, não entra no céu. Agora apareceu um pastor que disse que ele é farejador de pecados. Ele fareja pecado de gente famosa, do meio gospel aqui na internet. E já desenha se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Logo, logo ele vai fazer um farejamento, vai farejar o ex-jogador Pelé. Mas rogo que Deus, por Jesus Cristo, possa ter salvo Pelé e ele tenha se arrependido antes da sua morte e partido com o Senhor. Eu peço a Deus que realmente ele tenha se arrependido dos seus pecados. Porque ele foi um cara que fora a Sandra Regina, ele teve muitos filhos fora do casamento. Que pela própria boca dele, ele disse em entrevista que já havia perdido as contas de quantos filhos ele tinha espalhado pelo mundo afora. Tem essa questão da rejeição à filha. E eu tenho visto vídeos sobre Pelé nos comentários aqui no YouTube, pessoas julgando Pelé e julgando muito. E com razão, Pelé não deu assistência à filha e de acordo o viúvo de Sandra, o Zé Esferinto, através de uma irmã de Pelé, foi implorado que ele fosse ao hospital visitar a filha antes da morte. Ele nunca foi. Então as pessoas, elas têm um pingo de razão muito óbvia para julgá-lo. Agora, ele chamou os netos, filhos dessa filha que ele renegou e desprezou a vida inteira, por certo, para se redimir. Pode ser realmente que ele tenha se arrependido do desprezo que ele deu a essa filha, se arrependido da vida devassa que ele levou e dos pecados que ele cometeu. É tudo proporcionado pela fama. Está nas mãos de Deus, né? Esperamos que ele tenha se arrependido e que no último dia ele possa entrar no céu junto com todos aqueles que creram e aceitaram a Cristo como seu salvador. Deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre o que vocês acharam dessa história de vida do Pelé, dessa filha renegada. Será que realmente alguém no hospital Albert Einstein pregou o evangelho para Pelé? Se for verdade, será que ele aceitou mesmo o evangelho de Cristo? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o like, é de graça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Eu termino mandando um abraço fraterno na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo, mandando um óspero santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E não sai desse vídeo. Esse produto aqui é maravilhoso, 100% natural, sem contraindicação. Eu perdi mais de 10 quilos em 30 dias. Veja o recado do nosso irmão Rodrigo, como você adquirir essa maravilha de Deus. Uou! Paz e Deus, irmãos! Aqui é o irmão Rodrigo, sou o representante do Nutron aqui de Cianorte, Paraná. Venho apresentar para vocês esse produtinho aqui, o Nutron Emagrecedor Natural. É um fitoterápico à base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente. Para você que já tentou de tudo, chega de conversa. Vem com o Nutron, que o Nutron é top, vai te ajudar de verdade. E olha só, para você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar, está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição dos comentários. Se você clicar e vir falar comigo agora mesmo, eu vou te dar um desconto especial no Nutron.